Salve, salve, Massa Coral, Santa Cruz, o mais querido na área. Mais uma vez que eu falo sobre Santa Cruz. E como sempre, pessoal, antes de começar, a gente pede que vocês nos ajudem a chegar aos 11 mil inscritos. Então, quem não for inscrito no canal ainda, já se inscreve no canal, dá o like no vídeo e ativa o sininho pra receber todos os vídeos automaticamente. E ajuda o projeto, pessoal. Ajuda o projeto aí, dá a moral. A gente tá trazendo vídeos aqui todo dia, um ou dois vídeos todos os dias, então dá a moral. E vamos que vamos. Hoje o assunto é, como vocês viram na capa do vídeo aí, Pipico pode estar de volta à Santa Cruz. Vamos falar tudo direitinho. Tá circulando aí nas redes sociais já. Também vamos falar sobre alemão Daniel Pereira e o David, que estão fora do jogo de sábado contra o Vitória pela Copa do Nordeste. E também sobre o zagueiro Everson, que chegou, né? E pode ser que dê mais qualidade à nossa defesa aí. Vamos ver o primeiro treinamento dele ontem. E vamos falar um pouquinho sobre os três assuntos aí. O principal, a volta de Pipico ou não. Vamos falar um pouquinho sobre isso tudo. Então, vamos que vamos. O nosso zagueiro, o nosso zagueiro Everson Bispo, que tá no futebol da Macedônia. Foi anunciado no começo da semana. E ontem chegou a Ruda pra fazer seu primeiro treinamento. E se condicionar fisicamente e tecnicamente para ficar à disposição de Ranieri Ribeiro. E a gente vê se ele vai ficar à disposição e se ele melhora o nosso desempenho, a nossa zaga, né? Há uma especulação de que ele seja o zagueiro titular junto com o alemão. Ele o zagueiro canhoto, alemão o zagueiro destro. E faça uma dupla de zaga titular desse time em Santa Cruz quando se firmarem mesmo, né? Mas vamos ver como vai ser o desempenho dele, como ele vem. Tá no futebol de fora. Chega no Santa Cruz pra tentar aí galgar uma vaga titular nesse time. Porque a nossa defesa tá precisando de melhorias, viu? Tá uma defesa muito ruim. Uma defesa muito exposta. Tudo assusta essa defesa. Italo Melo e Ian Rodrigues. Não dá, velho. Ian Oliveira, quer dizer, desculpa. O Ian Oliveira e o Italo Melo realmente uma dupla de zaga muito fraca. O segundo assunto do dia, pessoal. Em relação aos jogadores, o alemão, Daniel Pereira e o David, que estão fora do jogo de sábado. Primeiro o alemão, né? Ele sentiu desconforto, tá fora do time desde o jogo contra o Botafogo da Pareia pela Copa do Nordeste. Tá fora do time desde aquele jogo. Não jogou contra o Afogados, não jogou contra o Náutico e não jogou contra o Porto na quarta-feira. E vai voltar pra transição ainda na próxima segunda-feira. Ou seja, tá fora do jogo de sábado contra o Vitória pela Copa do Nordeste. Daniel Pereira também foi poupado pelo Departamento Médico. Deve ter sido algum desconforto. E também não joga no próximo sábado contra o Vitória. Também volta pra transição junto com o alemão na segunda-feira. Não joga contra o Vitória também o Daniel Pereira. Ou seja, já tem um desfalque na zaga que já vem de alguns jogos. E mais um desfalque também do Daniel Pereira, que é o titular da posição na cabeça de área ali, né? E também David, que muita gente já tá pedindo David de titular de Santa Cruz na ponta. Porque o Cabral não tá rendendo. Dagoson não tá rendendo. Já perdeu o menino de titular no time. Não jogou contra o Porto também. Ficou de fora contra o Porto. E tá fora também no jogo de sábado contra o Vitória. Pegou Chikungunha. Aí ele deve demorar mais um tempo pra voltar. Porque essa Chikungunha, meu véi... Deixa o cara quebrado mesmo. Deixa o cara quebrado. Eu peguei faz um tempo já. E o David deve voltar. Demorar um pouco mais de tempo pra voltar ao time de Santa Cruz. Então aí, né, pessoal? O Aniel vai ter que fazer mudança aí no time. A minha mudança seria... Ele remantei a zaga. Ele remantei essa zaga aí com o Ian Oliveira. E o Italo Melo. Então, provavelmente... Mas no meio-campo do Santa Cruz, ele tem que mudar. Ele tem que mudar. Se ele continuar com esse esquema 4-3-3 dele aí, ele vai morrer enterrado com esse... Vai morrer abraçado com esse esquema dele aí, Ivo. Por quê? No jogo de sábado, pessoal. Já é o jogo dele fazer a mudança pra ver como é que vai ser, pô. Eu entraria com o Baraca no lugar de Daniel Pereira. E entraria com o Anderson Paulista fazendo a função de Arthur Santos. Botaria Arthur Santos pra jogar junto com o Ceará no meio-campo. Jogaria com 4 homens no meio-campo. Pô, voaria o meio-campo. E na frente tiraria o... Dagson. Tiraria o Dagson. E jogaria com o Hugo Cabral e o Lucas Silva no ataque. O Hugo Cabral mais centralizado fazendo o papel de 9 mesmo. E o Lucas Silva transitando lá na frente. Porque ele tem velocidade transitando. Enganando a defesa e tal. No 4-4-2, no 4-4-2. Esse é o esquema que o Ranieri tem que entrar contra o Vitória sábado. Não tem, não tem. Só ele que não tá vendo isso, pô. Ele insiste nesse 4-3-3 dele que não tá dando certo. Por quê? O Hugo Cabral não tá jogando nada. Dagson não é jogador. E o Lucas Silva tá jogando bola. Tira o Dagson do time. Entra com o Lucas, com o Cabral e o Lucas Silva. Isso se o Michel Douglas não jogar. Assim o Michel Douglas jogar, provavelmente ele vai no 4-3-3 de novo. Trocando o Dagson por o Michel Douglas e pronto. Somente. Agora em relação a Pipico, né pessoal? Qual o principal assunto do vídeo? Em relação a Pipico. Tudo não passa de rumor ou especulação, né pessoal? Tudo não passa de especulação, rumor. Não tem nada certo ainda. A torcida do Setacruz é uma torcida carente. Como a gente não tá tendo sucesso nos nossos atacantes nos últimos anos, né? Ano passado e esse ano a gente não tá tendo sucesso nos atacantes. Aí a torcida começa a olhar pra trás, pro passado. E olha, qual foi o último atacante que deu certo aqui no Setacruz? Que fez gols. Deu certo ou não? Que fez gols. Aí vê quem? Quem foi esse último homem? Pipico. Pipico fazia gols. Não ganhava títulos. Não ganhava acessos. Pipocava em decisão. Mas fazia gols. Aí vê Pipico sem clube. Vê Pipico sem clube. Tá à disposição. A torcida já começa, meu filho. Já começa a ficar doidinho. Aí a torcida começou um pequeno movimento nas redes sociais, pessoal. Começou a postar fotos de Pipico com a camisa de Santa Cruz. Torcedores de Santa Cruz começaram a postar fotos marcando ele com músicas de saudade, de Tim Maia, Sinto Saudade de Você. Uma música de Tayar Andresa é Sinto Saudade. Aí a torcida já começa a fazer, criar o burburinho, já começa a criar o burburinho de que ele tá voltando. Porque ele começou a repostar essas marcações da torcida, começou a repostar em seu perfil oficial. A torcida viu, já começou, meu filho. Pipico tá voltando, Pipico tá voltando, Pipico tá voltando, Pipico tá voltando, Pipico vai voltar. Aí começa, né? Já sabe como é a torcida. Aí o João Vítor Amorinha, na Rádio Jornal, ele postou no seu Twitter hoje que não existe proposta oficial do Santa Cruz pra Pipico, mas que existe uma paquera entre o Santa Cruz e Pipico. Não tem proposta oficial, mas existe essa paquera que Pipico é visto com bons olhos nos bastidores e que João Vítor disse que tem a informação que Pipico tá doido pra voltar pro Santa Cruz. E o Santa Cruz tá buscando um camisa 9, porque Dagson e Michel Douglas ainda não deram certo. Então, pode ser que existe essa união, né? Do útil ao agradável, Pipico a fim de voltar a Santa Cruz buscando 9, casamento perfeito. Não sabemos, vamos esperar os próximos capítulos aí pra ver o que vai dar esse rumor até o momento, né? Essa especulação de que Pipico pode tá voltando a Santa Cruz. Minha opinião, minha opinião, a torcida Santa Cruz, ela vive de passado. Isso já é muito verdade. Porém, pessoal, pegando os jogadores que a gente teve no último... Eu fui um clínico de Pipico. Quem assistiu meu vídeo nesse canal aqui desde o começo mesmo, na série C ainda, que a gente caiu, via o pau que eu meti em Pipico aqui. Eu meti o pau nele mesmo, porque ele era pipoqueiro. E em jogo decisivo ele não aparece. Porém, vendo os últimos jogadores, os últimos atacantes que a gente teve. Rafael Massena, Rafael Furtado, Dagson, Michel Douglas... O cara dizer que Pipico não é melhor do que esses caras, eu tô mentindo também. Ele vai decidir quando chegar? Provavelmente não. Antes daqui ele não ganhou nada, saiu daqui também e não ganhou nada, mas Pipico tava em atividade. Ele jogou a série C pelo Pai Sandu ano passado, inclusive nos jogos finais. Ele foi titular do time, mas também o Pai Sandu não conseguiu acesso. Claro, né? Claro, porque Pipico... Eu sou supersticioso com o futebol, pessoal. Eu sou supersticioso. E eu tenho... Pipico tem um azar impregnado nele, pô. Ele não consegue ser campeão. Ele não consegue acesso. Aí, ele faz gol, faz. Mas não faz gol decisivo. Mas a gente não tem atacante, pô. A gente não tem atacante. E aí Pipico se torna uma opção extraordinária nesse momento pra gente. Se torna, porque nossos atacantes são muito ruins. Aí Pipico se torna o atacante perfeito no momento. Pra torcida, principalmente. A torcida tá empolvorosa, meu filho. A torcida tá doidinha. Pipico vai votar, Pipico vai votar, Pipico vai votar. Pipico vai votar melhor do que Dagson ele é. Se ele volta, se Pipico realmente votar, já pode mandar Dagson embora. Pode dispensar Dagson. Mas eu creio que Pipico também não vai ser a solução dos nossos problemas. Enfim. Não sei se vocês são supersticiosos. Deixo a opinião de vocês aqui embaixo. Vocês trariam o Pipico de volta? Não trariam? O que vocês fariam com o Pipico? Mas a informação é essa. Não existe proposta. Mas Pipico tá afim de votar, segundo João Vitor Amorim. A Santa Cruz tá procurando o 9. Será que ele volta ou não? Deixa eu pôr em vocês aqui embaixo. A minha opinião é essa. Traria, fé. Eu traria. Traria. Com o Dagson e o Michel Douglas. Que não fazem gols, traria, pô. Traria. Mas também traria... Buscaria outro também. Mais experiente, não sei. Um rodado aí que faça gol, véi. Que alguém que faça gol. É o que a gente precisa. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Que hoje você já sabe. Dá o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E muito obrigado. Tchau.